Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou falar sobre carro e vou falar sobre o absurdo que a Ford fez com os veículos dela no Brasil e especialmente o Ford Focus, que inclusive o seu Francisco Marcos Sepúlveda tem um dele e eu não vou estar aqui falando mal do veículo, não vou estar denigrindo esse carro mas eu vou falar o absurdo que a Ford fez e deixou todos os donos desses veículos de uma maneira que eu posso dizer órfãos no Brasil e eu vou explicar porquê O Focus, ele foi o veículo mais vendido pela Ford no Brasil foi em torno de 20 anos de venda desse veículo e a Ford simplesmente abandonou esses carros e esse é um desabafo de um corretor de seguros, por quê? Porque vocês não têm noção as broncas que a gente tem por causa desse veículo mas vocês não têm noção, o problema não é nosso, o problema é da Ford o problema não é nem das companhias de seguro, mas dessa montadora dessa marca de veículos que abandonou esse carro no Brasil e eu vou explicar porquê eu vou postar aqui duas fotos dois veículos diferentes, dois sinistros diferentes e vou estar explicando algumas situações do porquê que não tem como aconselhar esse veículo para uma compra não tem como, eu peço desculpas é um dos veículos hoje com o custo mais alto que existem de peças novas e originais olhem essa foto desse veículo, as duas portas batidas as duas portas desse veículo batidas um caminhão, caminhão, esse cara é meu cliente esse dono desse veículo é meu cliente e um caminhão passou, foi ultrapassar e acabou pegando na roda do caminhão que tem os parafusos e amassou toda essa lateral isso deu perda total pessoal isso deu perda total no carro o carro é avaliado em torno dos 36 mil reais cada porta dessa custa 14 mil reais por que que custa 14 mil reais? porque simplesmente pararam de fabricar não existe regulamentação simplesmente a Ford picou a mula do Brasil deixou, adeus dará, as concessionárias tomando bronca e aí o cliente me disse, como que dá perda total no meu carro? foi as duas portas se eu mandar arrumar, se eu mandar chapear vai custar 2 mil como que dá perda total? sim pessoal pra vocês verem o tamanho da bronca que é ter um seguro hoje pra carro por isso que o seguro pra Focus hoje é um valor absurdo tirando os Focus mais novos, um exemplo do Chico depois eu vou explicar também mas esse carro aqui que é o mais antigo que é o 2011 olha o absurdo que é 14 mil reais cada porta e olha esse outro agora aqui olha esse outro tampa traseira e para-choque traseiro esse é um 2015 tampa traseira e para-choque traseiro coisa simples vou trocar a tampa, vou trocar o para-choque segue o baile perda total esse veículo, um veículo da Localiza bateu no meu cliente perda total indenização integral ou seja pessoal se tu tem Focus tu tem que buscar uma maneira de conseguir um seguro é caro ué mas tu tem que buscar uma maneira porque qualquer coisa hoje nesse veículo custa se tu bater um exemplo bater o farol bater o capô bater o paralama ali o kit da frente é duas vezes o valor do veículo um absurdo o que a Ford fez no Brasil e sabe o que é pior? o que acontece a Ford saiu e deixou algumas empresas eu não sei se a maneira certa de falar homologou ou deu um aval para ela para elas fabricarem peças originais não peças genuínas peças genuínas não são fabricadas pela companhia mas peças originais do veículo e sabe o que aconteceu? nenhuma encaixa mais ou seja eu estou eu tive um cliente meu o cliente meu tem um Cruze bateu na traseira de um Focus desse eu vou botar a foto aqui também olha esse para-choque aqui e olha essa traseira desse Focus o cliente meu bateu nessa traseira sabe o que aconteceu com esse cara? esse cara está até hoje com o carro batido fazem uns 5, 6 meses por quê? primeiro compra um compra um para-choque novo fabricado por uma dessas empresas que a Ford deixou no Brasil não encaixa não tem a mesma forma não encaixa o cliente não quer peça usada o terceiro, desculpa não quer peça usada o que eu acho errado também o carro dele é usado ou seja o teu carro é usado tem 12 anos, 13 e tu não quer uma peça usada ali no caso dele era só trocar ou chapear tudo bem mas ele não quis ele quer uma peça nova original direito dele paciência ele está até hoje com o carro batido aí ele falou que vai processar a seguradora vai processar o cara que bateu nele mas eu dei a ideia processa a Ford por que não processa a Ford que deixou o teu carro a Mercedes sem peça o direito do consumidor deveria ser muito mais incisivo no Brasil perante a essa marca que simplesmente deixou seus clientes órfãos e não é só esse problema da Ford gente pelo amor de Deus os câmbios desse carro não estou falando para denegrir eu acho o carro sensacional é a melhor posição de dirigir que existe a da Ford entrar no Ford a melhor posição de dirigir o carro é completo esses focos um exemplo que deu do Chico o carro é absurdo de lindo tem tudo parece uma nave dentro de tanto botão que tem esses veículos de 2018 para cima tiveram melhorias não estão dando problema mas vamos pegar veículos de 2016 para baixo quem não chamou um guincho comigo ainda vai chamar então se você que tem focos você ainda não chamou guincho você que tem um câmbio automático então anota meu número salva porque eu sei que tu vai chamar porque todo mundo tem problema nesse carro e às vezes é 2, 3, 4 guincho está viajando fica empenhado faz a manutenção no câmbio que tem que ter a manutenção no câmbio fez a manutenção saiu na primeira viagem deu problema de novo acontece muito pessoal esse câmbio aquece esse câmbio oxida esse câmbio trava pula marcha são N situações ele se perde nas marchas ímpares outros se perdem nas marchas pares é uma quantidade absurda de problemas que a gente vê nesses veículos a Ford deveria ser muito mas muito responsabilizada primeiro porque abandonou o carro que pagou por muitas vezes as contas dela abandonou o carro que há 20 anos estava sendo vendido é um carro sensacional eu hoje um exemplo do carro do Chico eu teria com certeza teria com certeza ele por ele ter um modelo mais novo ele paga um seguro barato ele está pagando uns R$2.400 hoje de seguro é um seguro baratíssimo mas você pega o modelo 2011 ainda aquele quadradinho não consegue mais seguro vai pagar R$3.000 R$4.000 você que tem o modelo 2015 automático você vai ter problemas eu tenho certeza que você vai ter e o problema é que um câmbio desses vai te custar R$10.000 R$12.000 R$15.000 R$20.000 R$20.000 cada vez tem menos peça cada vez quanto menos peça tem mais caro fica então eu deixo aqui meu desabafo porque a Ford do Brasil está gerando muito problema é cliente é terceiro tentando processar e às vezes acham que nós somos o culpado tentando processar a gente querem processar a gente ameaçar dizer que se não resolver o problema mas como é que eu vou fabricar um para-choque se nem a própria companhia que a dona do carro fabrica como é que eu vou arrumar essa tua tampa traseira tu não quer que venha a chapear tua tampa traseira consegue uma nova liga na concessionária ah mas não tem não tem não tem é um absurdo o que essa marca fez com seus veículos no país deve ter acontecido um monte de cagada para isso acontecer alguém errou feio errou feio mesmo para isso acontecer e não é só esse carro o Fusion o Fusion é o Fusion é o carro sabe quando eles erraram a mão no Fusion que é coisa boa demais o Fusion é um carro absurdo de boa dentro do Fusion tu se senta atrás do Fusion tu estica as pernas o Fusion é um dos carros mais lindos que existem porém um farol do Fusion hoje custa doze mil e quinhentos reais um retrovisor passa de dez mil reais então pessoal é muito complicado manter carro da Ford no Brasil aconselho o carro da Ford aconselho porque é o melhor que tem é o Fusion o Focus é o melhor do custo-benefício são carros lindos são carros bons são carros confiáveis tirando o câmbio automático o power shift porém pessoal são carros caríssimos torçam para vocês nunca ter um sinistro se vocês não tiverem um sinistro é só alegria mas no momento que vocês tiverem vocês vão ver a bronca que é ter um desses dois carros não estou falando para denegrir eu estou falando porque de tanto que a gente sofre no escritório com isso de tanto que a gente sofre com dificuldade vou ser bem sincero um cliente meu que bater uma porta de um Focus a gente se abre se não vai dar perda total vai parar quatro meses de riscar até conseguir uma peça em algum lugar do país ou ele aceita um acordo com a companhia de pagar X e comprar peça usada que é isso que está acontecendo bastante então pessoal fica a dica tá sempre pensar no custo-benefício sempre fazer um seguro antes porque é muito importante entre em contato com a BNP solicito uma cotação com certeza vamos encaminhar uma ótima proposta